Hoje também sou pernambucano, para exercer uma função tão almejada por vários militares. Aqui me apresentei em 12 de janeiro de 2017, e logo que cheguei percebi que era uma cidade acolhedora pela população e não mais nada do desenvolvimento que aqui tem. Ano passado, tudo era novidade na minha nova opção. Aprendi bastante com o subtenente Stigley, antigo chefe da expressão do Instituto de Guerra.